Olá, pessoal! Tudo beleza? Aula 32 da Aprendendo R. Para quem estiver chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor Marcos Vital, da Universidade Federal de Alagoas, e essa playlist Aprendendo R, que faz parte do meu canal, é uma playlist que começa com os elementos mais básicos, mais primordiais sobre a linguagem R, desde a instalação, as coisas mais elementares, os primeiros passos, para quem nunca teve contato, ou quem já teve um contato e se assustou e ficou ali meio sem saber o que fazer. Então, se você estiver chegando aqui agora, por favor, dá uma paradinha, e eu recomendo você chegar lá na primeira aula e acompanhar a playlist, que essa já é a aula 32. Para quem está acompanhando, vamos lá. Gente, na aula 27, eu falei, então, sobre a nossa abordagem para as próximas aulas. Essa deve ser a penúltima aula, sendo que vai ser o último gráfico. Aí a próxima aula vai ser uma amarração na qual, na verdade não é nem amarração, mas vai ser uma aula na qual eu quero mostrar um recurso muito útil para quem precisa aprender a fazer mais gráficos no R. Mas vamos socar na aula de hoje. Veja só, a gente está trabalhando com essa lógica de relações presumidas de causa e efeito, e dessa expectativa, então, de eu representar no gráfico resultados que podem confirmar, ou talvez descartar, ou quem sabe me deixar ainda em dúvida, a respeito de uma predição que eu tenho. Eu vou coletar dados, eu planejo uma coleta de dados e tenho um resultado esperado. E aí eu represento, depois de ter coletado esses dados, o que eu encontrei em um gráfico, colocando no eixo horizontal a variável que eu considero como a minha variável explicativa, a minha causa, e no eixo vertical, no Y, a variável que eu considero como resposta, porque essa é a convenção de como a gente representa esse tipo de ideia num gráfico, sempre colocando a variável explicativa no eixo horizontal e a resposta no vertical. O que a gente já fez até agora? A gente olhou para variáveis explicativas quantitativas e respostas quantitativas também, e aí a escolha do gráfico normalmente é um gráfico de dispersão. Depois a gente olhou para variáveis explicativas categóricas e respostas quantitativas, e aí a gente olhou para os boxplots e os gráficos de média. Depois a gente inverteu a posição desses dois, e aí a última aula a gente olhou para um boxplot na horizontal. No caminho a gente aprendeu sobre interações, a gente olhou para transformações de dados, então a gente foi abancanhando alguns outros conceitos e ideias enquanto a gente aprendia esses gráficos. Agora a gente vai aprender um último tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico que a gente vai olhar hoje, que são os gráficos de barras, eles vão servir para a gente preencher o último pedaço daquela tabelinha que eu mostrei para vocês durante a aula 27, que é como que eu represento a relação entre duas variáveis quando ambas são categóricas. E aqui vai ter uma pequena diferença em relação aos demais gráficos, e não é que os demais não sirvam para isso, eles servem também, mas aqui a gente vai ter uma flexibilidade extra, que é eu não vou ter claramente mais, e vocês vão entender quando olharem o resultado, uma variável no eixo horizontal e a outra no eixo vertical. Não vai ser mais exatamente isso. Então significa que quem é a variável explicativa e quem é a resposta não depende mais dessa convenção de alguém estar no X e o outro alguém estar no Y, mas normalmente vai ter uma forma um pouco mais lógica, um pouco mais organizada de eu apresentar isso, e vocês vão ver isso no caminho também. Vamos lá. Criar um novo script, aproveitar aqui o nosso cabeçalho, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou chamar simplesmente de gráficos de barras para duas variáveis, tá bom? Para ficar bem claro, eu posso fazer gráficos de barras mais simples, representando uma variável só, assim como existe o histograma, que é um tipo bem específico de gráficos, por que não chamar assim, de barras, mas é um caso bem específico que tem um nome à parte. Mas aqui eu vou falar de gráficos de barras para duas variáveis categóricas. Tá bom? Aqui eu também vou, como na aula passada, chamar um pacote, e esse pacote, ele não está sendo chamado pelas funções que tem nele. Eu estou chamando esse pacote apenas porque eu quero acessar um conjunto de dados específico de dentro deles, como exemplo, é um bom exemplo para o que a gente vai ver. Então, eu vou fazer isso, eu vou usar aqui library vcd, tá bom? O nome do pacote é só isso, vcd. Lembrem-se da instalação do pacote, eu já mostrei isso das outras vezes que eu carreguei pacotes, não vou repetir, mas se você não conseguir carregar o pacote, provavelmente é porque você não instalou. E aí, eu vou repetir, fica repetitivo aqui, mas é bom que não tem perigo de alguém errar, né? Eu vou carregar o conjunto de dados, tá bom? Esse conjunto de dados se chama artritis, provavelmente a pronúncia é essa, em português, artrite, como vocês devem imaginar. Beleza? Vamos lá? Vamos pedir o resumo e eu vou explicar para vocês os dados. É um conjunto de dados bem simples. Opa! E, se vocês quiserem, eu sempre gosto de deixar isso no script. São dados reais, né? Esses exemplos que vêm dentro do R são sempre exemplos de dados reais, o que é muito legal. A gente sabe que a gente não está trabalhando com dados que foram inventados. Eu acho isso bacana, né? Enfim, é um conjunto de dados de um experimento clássico, um estilo clássico de experimento para trabalhos da área médica, que é um experimento do tipo duplo-cego. Foi a tentativa de testar, de verificar a eficiência de um novo tipo de tratamento, novo na época, né? O estudo, como vocês podem ver aqui, é referência de 1988, para artrite reumática. Tá certo? O experimento duplo-cego, ele cria um contexto no qual a pessoa que aplica o tratamento e a pessoa que recebe não sabe se ela faz parte do grupo tratamento ou do grupo placebo, né? Que é um tipo especial de controle. Se você não sabe bem o que é isso, busca depois para você ler ou assistir algo a respeito sobre o que é placebo e o que é experimento duplo-cego, só para você entender direitinho o contexto. Aqui a gente vai focar no que o R pode fazer pela gente. Então, nós temos 84 pacientes, tem um ID, né? Uma coluna identificando, apenas assim, de 1 até 84. Dessas 84 pessoas que sofriam de artrite reumática, 43 receberam o tratamento placebo, que é um tratamento inócuo, um tratamento que não é um tratamento, né? Apenas uma forma de controle. 41 receberam o tratamento experimental real. Eu tenho aqui 59 mulheres e 25 homens. Para esse nosso gráfico de hoje, nós vamos ignorar. Lembrem-se que, em um contexto real de análise, eu não deveria ignorar, porque pode existir uma interação do tratamento com o sexo. Isso é perfeitamente possível, né? Não entendo de artrite para saber, mas eu consigo saber que é concebível pensar nisso. Mas a nossa coluna principal, que é aqui nossa variável resposta, e aqui a gente tem claramente, a variável explicativa é essa variável chamada treatment, né? Que é dividida entre placebo e tratamento real. A nossa variável resposta é essa improved. De que forma essa variável resposta está codificada, né? Ela também é uma variável categórica. Ela tem três classes e ela está codificada da seguinte forma. No final do experimento, as pessoas foram classificadas de acordo com uma de três possibilidades. None, nenhum, significa não melhorou nada. Ou seja, elas não apresentaram nenhuma melhora. Some, algum, alguma melhora. Mostraram que, olha, melhorou um pouco. E o marked, é marcante, isto é, realmente teve uma melhora clara nos sintomas da artrite reumática que aquela pessoa apresentava. O que que a gente espera? Se o tratamento experimental, ele é real, no sentido de que ele realmente tem um efeito nas pessoas com aquela doença, eu espero que as proporções entre essas três classes sejam diferentes quando eu comparar o grupo placebo, que é o grupo controle, e o grupo de pessoas que foram tratadas. Por quê? Porque dentro do grupo placebo, eu posso ter pessoas que apresentaram melhora. Claro, sempre posso. As pessoas podem estar paralelamente passando por outras mudanças de qualidade de vida, mudando alimentação, atividade física, tentando fazer outras coisas para melhorar. Ou elas podem apenas ter uma melhora espontânea, por fatores até desconhecidos. Por outro lado, se a pessoa está recebendo um tratamento que é eficiente, então, o que que eu vou esperar quando eu comparar esses dois grupos? Que proporcionalmente mais pessoas do grupo tratamento mostrem uma melhora marcante do que no grupo placebo. E essa é a lógica do gráfico que a gente vai construir. Esse gráfico, ele tem uma diferença para todos os outros que a gente fez antes. A gente vai fazer uma etapa intermediária que vai ser de combinar os valores dessas duas colunas em uma tabela que a gente chama de tabela de contingência. Como assim combinar valores? Olha só, se você olhar... O que que aconteceu aqui? Ele deu uma pequena bugada. Ah, não, é porque o meu console estava lá no alto. Perdão, gente. Se eu der uma olhada, olha, a coluna treatment, ela só tem palavras, né? Treated e placebo. A coluna improved tem non, sum e marked. Ué, como assim combinar valores? Eu não tenho valores. Pois é, mas eu posso fazer contagens. A primeira pessoa fazia parte do grupo tratamento e ela apresentou alguma melhora. Não, essa não é a... É. Aliás, não é a primeira. Depende, né? Se você olhar a coluna ID, ela não está na ordem de 1 até 84. Então, é a pessoa de ID57. A pessoa de ID46, ela também fez parte desse grupo, mas ela apresentou nenhuma melhora. Então, eu posso começar a contar isso. e eu vou juntar os resultados disso em uma tabelinha que eu chamo de tabela de contingência. Bem fácil de fazer, bem simples de entender. Vamos calcular uma tabela de contingência. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou criar um objeto, eu vou chamar ele de tabela mesmo. Não preciso ser muito criativo, não. E a função se chama table, uma função fácil de lembrar o nome. Aqui entra um detalhe. Eu mencionei para vocês que, para esse gráfico de barras, eu vou ter duas opções de como colocar as variáveis que não estão mais ligadas àquela lógica do explicativo no X e resposta no Y. Só que a forma como eu escolher, a ordem que eu colocar as duas variáveis, ela vai afetar a minha capacidade de interpretar o gráfico. Então, quando eu tiver claramente uma variável explicativa e uma resposta, eu sugiro que vocês escrevam, o table vai ser escrever uma coisa vírgula outra. a explicativa primeiro, não, a resposta primeiro, e vocês vão ver que no gráfico final vai ficar mais intuitivo de ler. Mas não é uma regra geral e se você quiser, você pode, toda vez que for fazer esse tipo de gráfico, criar essa tabela mudando a ordem e comparar as duas para decidir qual você acha no final, qual gráfico final você acha mais intuitivo. Nesse caso, nesse exemplo, vai ser mais intuitivo nesse formato que eu vou fazer. Então, vamos lá. Eu vou colocar, então, a minha variável resposta, que é a coluna improved e depois a minha variável explicativa, que é o tratamento. E aí, na verdade, na verdade, nesse tipo de exemplo que eu vou fazer, só de olhar para a tabela eu já consigo sacar o resultado. Eu mal preciso do gráfico, mas o gráfico, ele é legal. Ele é legal porque ele visualmente é mais chamativo, interessante, intuitivo para uma pessoa olhar. Por isso, a gente vai acabar muitas vezes, não é uma regra geral, mas muitas vezes a gente acaba preferindo o gráfico. Mas olha ali, gente, eu tenho, então, as pessoas do grupo que apresentaram, as pessoas que não apresentaram melhora, nenhuma. Ó, 29 pertenciam ao grupo placebo e 13 é o grupo tratamento. Agora, olha o grupo que mostrou uma melhora marcante. 21 pessoas eram do grupo tratamento e só 7 do placebo. Olha como essas duas respostas, elas são quase que o inverso uma da outra, né? Era o resultado que eu achava que poderia aparecer. Curiosamente, aqui, exatamente 7 pessoas de cada grupo apresentaram alguma melhora. Então, quando eu olho para esses resultados, eu penso, opa, eu pareço, parece que tem evidências aqui de que esse tratamento, de fato, é interessante para pessoas que têm artrite reumática. E aí, eu poderia, então, dar continuidade a esses estudos e ver, olha, peraí, tem um potencial aqui muito grande, né? Tudo bem? Beleza? Mas vamos colocar aqui, então, o nosso gráfico. O gráfico de barras, ele tem uma função de nome também muito fácil de lembrar, que é barplot. Olha que prático. E o objeto aqui não vão ser, eu não vou mais colocar as duas variáveis, eu vou usar o próprio objeto tabela. Se eu fizer ele direto, ele vai dar certo, mas ele vai fazer com barras empilhadas, assim. Não é que seja necessariamente ruim, dependendo do contexto, é bem adequado. Pessoalmente, na maioria das vezes, eu prefiro as barras lado a lado, desse jeito assim, ó. O que que eu tenho aqui? As pessoas do grupo placebo, as pessoas do grupo tratamento. Cada cor indica uma daquelas respostas da minha variável improved, né? A minha variável resposta. Entenderam? Porque eu falei que não tem claramente uma coisa no X e no Y, né? Apesar de que aqui placebo e treated apareceu no eixo horizontal. Então, tá mais ou menos coerente com a nossa lógica geral. Só que esse gráfico, ele tem um problemão, né? Ele não me trouxe uma legenda automaticamente. Então, eu tenho que fazer o quê? Se eu quiser primeiro entender antes de olhar a legenda, eu posso olhar aqui o meu próprio summary ou a própria tabela. Tá vendo que aqui na tabela, dentro de placebo e dentro de tratamento, eu tenho uma ordem aqui dos três, ó. É known, nenhum, depois sum, depois marked. É isso que tá aparecendo na ordem da esquerda pra direita no gráfico. A barra cinza escuro são as pessoas que no final mostraram nenhuma melhora. Essa barra é bem grande no grupo placebo e proporcionalmente menor no grupo tratamento. A segunda barra, essa cinza um pouco mais claro, ela é a barra que tem tamanho igual pras duas, tá vendo? Que é a que mostra aqui, então, alguma melhora. E a última barra, que é o cinza mais clarinho, ela está mostrando, então, uma melhora marcante de sete pessoas no grupo placebo e vinte e uma no grupo tratamento. E aí, quando eu começo a fazer essa relação, opa, a coisa começa a ficar interessante, né? E o gráfico, ele é uma maneira muito legal de eu mostrar isso. Só que da forma como ele é feito inicialmente no barplot, ele ainda não está bom, eu preciso melhorá-lo e eu vou melhorá-lo fazendo vários pequenos truques. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o meu bom e velho LAS igual a 1 e adicionar os nomes dos eixos porque eu sempre faço isso. xlab igual a grupo ylab igual a número de pacientes. Espera aí, o ylab não é a outra variável? Não. A outra variável está codificada em cores, então, eu vou, na sequência, já já, adicionar uma legenda ao nosso gráfico. Quando eu faço isso, o gráfico já fica legal. Mas tem outro detalhe. algumas funções no R e a função barplot faz isso sistematicamente, elas podem fazer isso daqui. Está vendo que essa barra passou da escala? Isso não é muito adequado, não é muito legal. Por que ela passou da escala? Porque o R tenta criar essa escala seguindo um padrão. O padrão que ele seguiu aqui foi de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Por que ele não foi ao 30? Porque ninguém chegou ao 30. Olha aqui. O maior valor é 29. Então, ele não chegou a colocar o 30. Eu posso corrigir isso adicionando ylin, limites do eixo y. Os limites do eixo y são dois valores, um valor inicial e um valor final. Como eles são dois valores, para o R entender que eu quero concatenar esses dois valores, eu quero combinar esses dois valores, eu vou usar a função concatenar, que é a letra C. Ela já pintou antes algumas vezes. É uma função que vira e mexe aparece para a gente. Então, eu vou dizer que eu quero que ele vá de 0 até 30. E agora, quando eu executar de novo, melhorou. Vocês estão vendo que o barplot tem essa característica de colocar só o eixo y e mais nada? Tem várias formas diferentes de eu ajustar isso. Se eu quiser ajustar isso de uma forma rápida e simples, sem mexer em mais nada, eu posso, depois que o gráfico está feito, usar a função box. A função box sozinha não faz nada, exceto se existe um gráfico que esteja aberto ali na janelinha de gráfico. Aí, olha para lá. O que ele vai fazer? Ele adiciona, está vendo? A caixa em volta. E aí, fica uma aparência mais parecida com outros gráficos que nós estamos acostumados a ver aqui no R. tudo bem? Beleza? Então, a função box faz isso. Perceba que se eu voltar aqui e fizer o gráfico de novo, ele está sem o box. Se eu executar de novo o box, ele adiciona. Aqui, a gente está vendo uma coisa que a gente ainda não viu antes e a próxima etapa faz parte dessa mesma ideia. Percebam que o R está trabalhando com o meu gráfico como se fossem camadas. A primeira coisa que eu fiz, eu vou limpar aqui minha visualização dos gráficos e vou fazer de novo. Foi... Opa! Desculpa! A primeira coisa que eu fiz foi plotar o gráfico. Pronto, está lá. Aí, eu adicionei uma camada. A função box, ela não faz nada se eu não tiver um gráfico lá. Ela adicionou uma camada. O que eu vou fazer na sequência? Eu vou adicionar a função legend, porque a função legend vai adicionar outra camada que vai ser uma legenda dentro do gráfico. Mas, para a função legend funcionar, eu vou primeiro fazer alguns pequenos ajustes. Por exemplo, eu posso querer definir cores para as classes que eu vou representar, né? E eu posso fazer isso dentro da função legend. Mas, às vezes, quando eu estou trabalhando no R, eu gosto de picar as coisas, porque eu gosto muito que o meu script ele seja algo feito não apenas para o R entender e fazer o gráfico do jeito que eu quero, mas que ele seja muito amigável para uma pessoa ler. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, ó, vou fazer isso antes do gráfico, tá? Eu vou criar aqui um... uma entrada nova. Preparação para o gráfico. E vou fazer duas coisas que eu poderia fazer dentro da função legend. Eu vou fazer separado só para vocês acompanharem o que é cada uma dessas coisas. Eu vou criar um objeto chamado cores. E eu vou mandar o R concatenar as três cores que eu quero. Eu sei qual é a ordem, ó. Volto aqui na tabela de novo. Nenhuma melhora, alguma melhora e melhora marcante. Digamos que eu queira usar aqui, eu acho que seria adequado, cores tradicionais de um semáforo. Então, eu poderia colocar red, orange, ou yellow. Amarelo, né, gente? Não é orange. É que depende, eu acho. Eu acho que o orange vai ficar melhor do que o amarelo. É porque a gente fala que é sinal amarelo, mas dependendo do semáforo ele é meio laranja, né? Não sei. Eu vou de laranja, vocês estão entendendo, né? E green. Tá? Algumas das cores básicas do R, lembre-se que as cores têm que estar entre aspas. Se a sua versão do RStudio for recente, quando você escrever a cor entre aspas, ele vai colorir, tá? A palavra. Eu não lembro, eu acho que eu já mostrei isso antes já, com certeza já. Eu posso colocar um número de 1 a 4 do lado da cor que define mais ou menos esse tom. Essas que a gente está vendo na tela são as cores com 1. Se eu colocar 4, ela fica um pouco mais fechada. Particularmente para o verde, eu acho essencial. Para as outras, não é tão necessário, mas ainda assim, eu acho que fica melhor. Não, para... É, vou deixar assim todas, tá? Ó, eu vou executar e ele criou o objeto. Ele não fez nada no meu gráfico, porque eu não mandei, eu só mandei ele criar o objeto. E eu vou pedir para ele criar outro objeto chamado nomes. E nesse nomes, eu vou concatenar os nomes daquelas classes. Já que eu estou fazendo o meu gráfico em português, eu vou refazer isso em português. Então vai ser melhora nenhuma, alguma, marcante. Ou poderia ser resultado, nenhum, algum, marcante. O que será que fica melhor? Eu já coloquei assim, vou deixar assim. E vou criar isso, nomes. Beleza? Agora eu vou criar a legenda. A legenda, ela começa com uma informação de onde eu quero que a legenda vá aparecer no gráfico. Eu recomendo fortemente que vocês depois chamem o help da função legend e deem uma olhada, tá? Basicamente, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso indicar um x e um y coordenadas no gráfico de onde vai ser a posição. ou eu posso usar apenas esse argumento que ele chama de x e usar nomes. Ó, ele tem aqui os nomes. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho muito útil isso e boa parte das vezes eu uso isso nas minhas legendas. Eu posso dizer que a posição da legenda é centro, topo, embaixo, esquerda, direita, acima, direita, acima, esquerda. Por exemplo, nesse nosso caso eu posso usar top, que é o centro, não, desculpa, que é no alto, no alto central. Se fosse top left era no alto à esquerda, se fosse top right era no alto à direita. Por que top, Marcos? Porque aí vai entrar aqui, ó, nessa área que eu tô circulando. Então eu vou escrever x igual a top. Aí eu tenho que colocar outros argumentos, tá? Os argumentos essenciais aqui, eu vou no help aqui só pra eu me lembrar, é o próprio argumento legend, que é as palavras que vão aparecer. Legend vai ser igual a nomes. Eu criei o objeto ali em cima, olha que legal. Eu vou também indicar pra ele as cores. Não. Call igual as cores. Eu já criei o objeto. E eu vou dizer pra ele pra usar um quadradinho. Eu não lembro de cabeça qual é, eu vou chamar o help da função pch. Lembra da pch que a gente usou durante os gráficos de dispersão? Ó, eu vou usar esses símbolos aqui, ó. Eu posso pedir pra ele usar o pch igual a 15. Pch igual a 15. Eu tenho que estar com o gráfico aberto pra executar a função da legenda e ele vai meio que carimbar ela no gráfico. Se ela não ficar do jeito que eu quero e eu corrigir, eu limpo, apago tudo e faço tudo de novo, corrigindo a função legenda porque ele vai adicionar ela por cima de qualquer coisa que já exista antes, tá bom? Então vamos lá? Ó, aqui na janela ficou ruim. O que que acontece, gente? O meu RStudio, ele tá com um zoom que não tá muito legal. Deixa eu fazer tudo de novo, tá? Do jeitinho que eu falei. Pronto, agora ficou bacana. É porque o zoom do meu RStudio, como o meu RStudio tá com uma fonte grande pra eu gravar, acaba que os espaços, né, reservados aqui não ficam muito legais. Desse jeito que eu fiz pra mim tá razoável. Não tá perfeito? Não! Marcos, mas e as cores do gráfico, cara? Tu é louco? Eu esqueci. Eu vou voltar aqui no barplot e vou colocar também qual igual a cores, né? Senão não vai dar certo. Vamos fazer tudo de novo. Agora sim. Tá aí. Olha que legal. Olha que intuitivo, né? Ah, eu posso colocar um nome na legenda. Title. Eu acho que é title. É. Title igual a melhora. Olha o que vai acontecer se eu não criar tudo de novo. Ele... Ah, não. Ele jogou por cima. Aqui ficou legal. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É que dependendo de como fosse, ele ia tentar sobrepor e ia ficar as duas legendas ao mesmo tempo e ia ficar o caos. Ó. Melhora. Nenhuma. Alguma. Marcante. Grupo placebo. Grupo... Bom, aqui o nome do grupo tá em inglês ainda, né? Eu teria que mudar isso. Eu não vou fazer isso agora não porque eu queria ensinar o gráfico. Tem algumas coisas que eu vou deixando pra depois, gente. Pra não sobrecarregar vocês com muito conteúdo. Tirando isso, olha que bacaninha ficou o nosso gráfico. Esse é um gráfico de barras. Perceba que o eixo Y ele tá contando as coisas. Ele não é exatamente a variável resposta. Ela está aqui representada nas cores das barras. De certa forma, sim. isso está conectado ao Y, né? E a minha variável explicativa ainda tá na horizontal. Ainda tá ali como o eixo X. Eu poderia ter feito tudo ao contrário. Provavelmente não ficaria tão intuitivo de entender. Então, recomendo que vocês, quando ficarem na dúvida, criem a tabela duas vezes e testem como fica o gráfico antes de elaborar ele todo como eu elaborei aqui. pra esse exemplo essa é a forma mais intuitiva porque eu separo os dois grupos que eu quero comparar e eu foco nessas diferenças de proporções das pessoas dentro desses dois grupos. Beleza? E aí? Parece que esse tratamento é interessante, é promissor, né? Eu acho bacana esse resultado e eu acho muito interessante usar esses dados como exemplo, né? Eles são relativamente simples de se compreender e um bom exemplo pra um gráfico de barras. Belezinha, gente? Deixa eu comentar aqui uma coisa. Na aula passada eu falei que eu ainda ia gravar uma aula falando um pouco mais sobre pacotes. Besteira minha. Eu já gravei, poxa. Se eu não me engano foi a aula 24, né? De vez em quando eu esqueço se eu já gravei ou não alguma coisa e eu tenho que olhar. Aí eu posso cometer a besteira de falar aqui enquanto eu tô gravando e depois ai, não. Eu já fiz aquilo. Eu já fiz. Agora, tem algumas coisas que eu ainda não fiz. E vocês podem esperar que em aulas futuras na medida que a gente avançar eu vá trazendo pequenas coisinhas, né? De repente hoje você ficou encucado. Como que eu mudo os nomes aqui esse placebo e o treated dentro do R já que eu não tô com a minha planilha de dados. Esses dados já vêm dentro do R. Tem algumas coisas interessantes. Pequenas coisinhas que a gente pode ir aprendendo a fazer no R que são úteis. Mas tem uma outra coisa também que eu quero falar pra vocês e em algum momento eu também falo um pouco mais sobre isso porque isso é muito importante quando a gente tá aprendendo o R. Depois de um tempo que você tá usando o R e começou a se acostumar e a se sentir um pouquinho mais à vontade com ele lembre-se que buscar na internet é um recurso que não apenas pode mas ele deve ser usado. Tem muito conteúdo tem muita resolução de problema na internet. Lembre-se de algo que eu certamente falei lá no começo. Eu sei um monte de coisa de cor porque eu dou aula disso o tempo inteiro. A gente não tem que saber essas coisas de cor. Isso não é o normal não é o usual. Eu decorei porque se eu tô dando aula da mesma coisa várias vezes eu acabei decorando mesmo sem ter tentado. Agora você não precisa decorar os argumentos as funções nada. O que você precisa ter? Ter os seus scripts salvos direitinho podem ser os meus podem ser os seus podem ser uma mistura porque eles servem de referência. como que faz isso mesmo? Ah, peraí eu tenho um script de gráfico de barras que mostra isso inclusive deixa eu salvar o script gráfico de barras para duas variáveis e aí você tem esse script salvo e você sabe como acessá-lo e fica tudo legal nesse sentido. Só que você também tem a internet com uma quantidade absurda de conteúdo. Gente, quando eu tô gravando uma aula de uma coisa que eu ensino várias vezes é comum que eu já memorize várias coisas e não precise ficar fazendo consulta mas hoje eu chamei a função o help da função legend e da pch para lembrar duas coisas que eu não tinha memorizado e isso é normal. No meu dia a dia de análise quando eu não estou fazendo coisas que eu ensino o tempo inteiro e por isso eu memorizo o tempo todo sei lá metade do tempo eu não tô aqui com o RStudio aberto eu tô com o meu navegador no Google buscando resultados e alguma coisa pra pegar um exemplo e depois ah, então é assim vou lá e faço. Às vezes no lugar de fazer isso eu vou atrás de um script que eu já tinha feito antes quando eu sei que eu tenho e eu sei onde encontrar. Às vezes eu não vou fazer isso eu vou simplesmente tacar no Google e vou achar o resultado e vou aprender a fazer aquilo. Então comecem a ter também caso vocês ainda não tenham esse hábito de procurar soluções tem muita coisa útil e isso é parte integrante do aprendizado do R. beleza? Eu juro pra vocês eu vou voltar a falar mais sobre isso vai ter uma aula específica sobre essas coisas de aprendizagem de recursos e tudo mais tá bom? Tá a gente começou um ciclo na aula 27 hoje estamos na aula 32 nós ainda vamos ter mais uma aula pra eu falar de gráfico só que agora a gente encerrou esse ciclo dos gráficos que eu queria ensinar nesse momento não é que vocês aprenderam todos os gráficos tem pra aprender tem muito mais coisa pra aprender mas eu ensinei pra vocês um conjuntinho que eu já acho útil pra caramba pra caixa de ferramentas básicas da pessoa que está usando o R na próxima aula eu vou mostrar pra vocês um recurso super legal que pode ajudar vocês a conhecerem mais gráficos a aprenderem a fazer mais gráficos e vai bem na onda dessa fala que eu acabei de ter agora sobre buscar coisas na internet e tudo mais beleza então é isso pessoal espero que vocês estejam curtindo obrigado pra quem tem acompanhado até aqui um fortíssimo abraço e até a próxima aula valeu tchau